Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode estar meio escondida, pode estar meio escondida, pode estar mal, pode estar aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou estar entregando. Tem um M9 que vai estar entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai estar ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai estar ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário e você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, que não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, o meu brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Tá bem, ainda mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no csgo.net. E hoje, mano, eu tô com 500 dólares e hoje a gente vai abrir só a Bitcoin a 18 dólares. Eu sei que vocês gostam dessa caixinha aqui. Eu também gosto bastante, por isso que hoje sem muita enrolação, a gente vai abrir muita dela. Aproveitar que ela tá a 18 dólares. E vamos, que é um preço que dificilmente ela fica e pra mim é um dos melhores preços dessa caixa. A maioria das quem paga de rosa pra frente e sempre dá um bom profit quando tá nesse valor aqui. Então bora lá. Mano, 18 dólares, vai dar pra abrir 20? Um pouco mais, não. Dá pra abrir 25 caixas dela, se eu não estiver enganado. Cara, seria muito legal pegar uma hidropônica, hein, guys? Uma hidropônica seria bem legal de pegar, cara. Ela pode vir de no 80 a 300 dólares hidropônica. Tem blaze. Tem várias skins aqui que pagam bastante. Por enquanto tivemos azar. Um profit e três prejuízos até agora. Tá, essa daqui quase pagou. Essa daqui a gente perdeu 8 dólares. Vamos abrir 4. Mano, M9 Tiger Tooth é interessante. Pra caramba. Só que pra mim, o que eu queria mesmo hoje aqui era uma Crambit Doppler. Essa foi em alto pra caramba. Mas, quem sabe, né, velho? Ó, 27, 12, 16, 65. Perdemos 10 dólares. Não foi tão ruim, mas também não foi bom, não. Vamos abrir mais essa daqui de 4 vezes. Eu vou abrir de 1 depois todo o resto, velho. Tá. Não foi legal. Bussar, não sei que ela busquiu bem cara. 12, 24, 15. Tá, não foi legal. 58. 1 é modo rápido. 9, não foi legal. Vamos finalizar aqui. Vai dar pra gente abrir 10 em modo lento, mais ou menos. Para, 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 para. Não, não veio, velho. Ah, podia ter parado. Vamos abrir um modo rápido. Guys, uma faquinha pelo menos. A gente tem que tirar pra gente recuperar o que a gente já perdeu aqui. A gente tá no prejuízo de uns 110 dólares, cara. Então, você tem que tirar uma... Opa, passa, 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 passa. Passa, passa, mano. Não, velho. 29 dólares, pagou. A gente tirar pelo menos uma gut aqui já dá uma ajuda boa. Mas, claro, de preferência da boi pra frente aqui, que é a mais cara. Oh. Ah, ficou, velho. 10 dólares, ficou. Será que a gente vai tendo prejuízo hoje aqui na Bitcoin, velho? Não creio, hein, Bitcoin. Não creio, caixa. Aí não, velho. 18 dólares e ganhar 1 é de... É de ferrar, mano. Não, ganhou um 4, mas de qualquer jeito é prejuízo. 5 também é prejuízo. E aí, o que que vem pra gente, velho? Para na baioneta, para na baioneta, para na baioneta. Nossa, se parasse era bom demais, velho. 24 dólares. Nossa, mano, não parou, velho. Cara, uma Gutsch lá, o que eu tava feliz. Uma Tiger Tooth, melhor ainda. Opa, essa baioneta aqui, então. Podia vir uns 60 dólares server beast pra gente, né, velho? Dar uma recuperada. 21, pagou. Só que tamo no prejuízo ainda. Lembrando que a gente começou com 500 dólares. Golden Coil, ó. Golden Coil de quantos? 30 dólares, beleza. Foi um profit legal agora. 11 dólares de profit, 12 dólares praticamente. Mano, última caixa. Tinha que vir uma faca pra gente, velho. Mas, Poseidon, passa, 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 passa. É, não passou. 8 dólares sobrou, gás. 8 dólares, vou tentar a sorte aqui em duas all in all, porque vai que a gente pega. Se vir com duas, é... Nossa, é... A gente recupera até o que a gente perdeu ali. É, não veio. Podia vir 3 dólares essa up aqui. Tem hora que ela vem 2 dólares e pouco. Tá, não veio. 2 e 4, a gente vem aqui, ó. Acho que é o preço exatamente de uma all in 5. Você vem abrir uma rápida e ganha uma 17 dólares. Só que não. 500 dólares, gás. Fomos pra 340. Tomou um prejuízo grande. Perdemos 160 dólares. Não foi legal. Seria mais ou menos o bônus depostado pra ter 500. Então, vamos abrir aqui mais dela e tentar sair no Profit, velho. Eu quero uma faca. Só saio daqui com uma faca top. Não deu bom. Tá, não deu legal. 69, perdemos ali 6 dólares. Mano, eu quero uma faca, velho. Eu quero uma banheta docker, banheta fade, M9, boi. Veio uma Hyper Beast e uma Neo Revolution. Pode ser Profit. 20, 12. Não, não. Não foi Profit. Não tá vindo com preço legal as vezes, cara. 12 dólares de prejuízo já. Mano, vem pra gente. Nem que seja uma Blaze, uma Impossedon. Veio a boi. Veio a boi. Veio a boi. God. God. 200 dólares. Opa. Opa. God. 54 dólares Hyper Beast. Deu uma recuperada boa. Agora a gente deu uma recuperada legal, cara. Só que a gente não tá no Profit ainda. Tá, peraí. Master Beast e Hyper Beast podia vir nos 600 dólares, hein, velho. E oito. E duas últimas. Rápida. Tá, nossa. Deu horrível. Mano, nós temos quantos? 423. Recuperamos bastante. Não recuperamos tudo. Mas a gente recuperou bastante. Vamos ver o seguinte. Eu vou vender isso daqui. Vou vender isso daqui. Vender essa. Vender essa. 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 E vendemos. Vamos deixar isso daqui. A gente tem 68 e deixamos 300 para T6. E vamos abrir mais 3. Na chance. Na esperança de dropar mais uma faquinha aí, velho. Seria top. Beleza, beleza. Golden Coil. E... Buskill. 18, 12, 13. Tá, não pagou. Duas modo rápido. 20, 42. Agora foi profite. Beleza. Pagou. Pagou até... Pagou mais do que 3. Então, vamos abrir 3 aqui. E mano, torce para vir uma carambite aí, velho. Nossa. Uma carambite chiquita é um web. Um sonho, velho. Passa, 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 passa. Nossa. Tá, preju... Nossa, foi um prejuízo grande agora. Perdemos duas caixas. Vai, mano. Uma caixinha, uma faca. Uma caixinha, uma faca. Masterpiece vai vir 27 dólares. Normalmente, ela está vindo. Então, é profite. É. Mas é no Neo Quente Quente. Que é uma faca para sair no Profit total, velho. Está por 60 dólares. Temos com 4 aqui. Se der ruim, a gente se ferrou. Tá. Neo Revolution. Tem que vir mais do que 40 dólares. Isso daí. 42. Tá bom. 37 dólares gastos. Mano. Uma gut. Uma gut eu já estou feliz. Uma gut eu já estou feliz. Se dá uma recuperada boa, velho. Passava, velho. Se passasse, era God. 21 dólares, Hyperbitch. Pagou uma caixa só. Blazezinha. Blazezinha. Essa caixa está brincando com a gente hoje, guys. 60 dólares, Hyperbitch. 60 doll. 60 dollinho. 21. É, mano. Não quer vir mais faca, velho. Essa caixa só quis dropar faca. Já foi mais fácil dropar nesse valor. Na verdade, foi questão de sorte, mas... Já dropei faca nesse valor mais vezes. Vamos ver aqui. Mano. All in Alp. Quatro vezes. Se a gente pegar uma All in Alp, a gente sai no Profit. Se a gente pegar uma Light in Sack, a gente sai no Profit, hein, velho. Não pegamos. Tá. Pagou aqui uma caixa. Nenhuma caixa pagou direito. Eu ia dar pra gente abrir mais uma, velho. É difícil vir com uma caixa. Deixa eu falar pra vocês, mano. É. Não dá nem pra abrir mais uma. 321, mano. 321. 321. Uma Aug, velho. Passa, 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 passa. 1... Tá, mano. Seguinte. Começamos com 500. Estamos com 356. Estamos com 150 dólares de prejuízo e uma faca. O que a gente vai fazer? Vamos tentar dobrar todas essas skins. Pra ver se a gente consegue recuperar esse valor, beleza? Eu vou tentar tacar no upgrade dobrando todos os valores. A primeira deu ruim. Perder uma skin já de 27 dólares. Não foi nada legal isso daqui. Faz o seguinte. Eu não vou tentar dobrar, não. Eu vou tentar jogar safe, então, velho. Uma de 73. Perdemos outra, velho. Não, cara. Nossa, horrível. Horrível. Perdemos duas skins, velho. Beleza. Daqui deu bom. Só que a gente perdeu a outra lá. Então não deu... Não tá nada legal, cara. Perdemos duas skins já. 21. Tá, isso daqui deu bom. A gente vai ter que transformar tipo esse 20 e 80 pra recuperar, velho. Beleza. Deu bom de novo. Uma Alpineonor de 21 pra 30. Vamos de novo. De 29 agora pra 40. Deu bom de novo. Só pelo jeito que começou já sei que deu bom. Beleza. Vamos de 21 pra 40 por enquanto. 40. Na verdade, acho que um pouco de menos, né? De cada 16. 40 pra 53. Deu bom de novo. Beleza. Por enquanto eu paro com essa daqui. Estamos com 53 dólares nela. Parei com essa daqui. Vamos pra 33 agora. 33 pra 45. Beleza. Deu bom. Vamos pensar quantos que a gente tem aqui. 100. 200 e pouco. Tá. Estamos no prejuízo grande ainda. Tá. Vamos fazer o seguinte. 53. 45 pra 60. Uma faca. Beleza. Deu bom. Cara, temos 3 facas. É isso? 3 facas? Temos 3 facas. Uma Eagle aqui que vai virar uma faca também pra gente. 73. Beleza, mano. Quantos que temos? 370. 4 facas, guys. Mano, eu acho que eu vou parar por aqui no prejuízo mais... Melhor do que acabar ripando, cara. Deixa eu tentar ganhar uma GUT com um dólar. Então é o seguinte aqui. 1%. Nossa. Ficou perto. Menos agora. Mano, eu vou tentar mais um pouquinho. Se eu perder uma, eu paro, guys. Se eu perder, eu paro. Beleza, deu bom. 60 pra 80. 50 pra 70. Beleza, tá dando bom por enquanto. Recuperamos bastante, cara. Recuperamos bastante. Tamo com quantos? 412. Velho, mais 2 upgrade. Só que, mano, se eu perder também vai ser foda. Ô, carai. Beleza, deu bom. Recuperamos mais 24 dólar. E agora 73 pra 99. Perdemos. Foi rápido demais isso daqui, velho. Ou não. Não, deu bom. Guys. Manos. Tamo com 462. Contando com um bônus, a gente tá no Profit. Porque aqui no CSGonet, você usando o código amigo pra depostar, você ganha 35% de bônus no depósito. E colocando o CSGonet no nick aqui, você ganha mais 15%, ou seja, 50% de bônus. Ou seja, se você depositar 300 ali, você ganha 150, 450 de graça. Então, se a gente tinha 500 ali, 350 de postado, 100 dólares de Profit em cima do depostado. Bem top. Então é isso. Basicamente é isso. Saímos com 4 facas, conseguimos recuperar aí. E mesmo com prejuízo na Bitcoin, é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Até a próxima e fui! Tamo junto.